Se eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois, pois não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar promete que não vai embora Tem tempo a perder, bebê, já passou da hora de jogar muito em viagem Me entregar pra mim, peste, peste só mais um pouquinho Louca, vinda se bem de lala, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai Não, não, louca, vinda se bem de lala, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai Tu cai, 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 mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, eu bota no que jeito, mas tem que saber Posta foto não vai, 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 vai Mas gostosinho tu cai, 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 vai Balança, malandra, por tranca, não dá do lança Balança, por tranca, malandra, não dá do lança Balança, por tranca, malandra, não dá do lança Balança, por tranca, malandra, não dá do lança Bosta foto não vai, 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 vai Mas postar foto não vai Se quiser me ver, eu não bota no que jeito, mas tem que saber Apovar foto não vai, não, não, postar foto não vai Suatê, bandido Merda A CIDADE NO BRASIL